Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente, se lembra quando a gente chegou longe a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre, sempre é o que era bem Mas nada vai conseguir mandar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí, estamos bem, mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Não desistir e tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa Não desistir e tentar agora, tanto faz Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Que tudo era pra sempre, sem saber, que o pra sempre, sempre é a cara Mas nada vai conseguir mandar o que ficou Quando penso em alguém, só penso em você E aí, então, estamos bem, mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está Nem desistir e tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa E aí, então, estamos bem, mesmo com tantos motivos E aí, então, estamos bem, mesmo com tantos motivos E aí, então, estamos bem, mesmo com tantos motivos